que tem o objetivo de fazer o debate ampliar, visto que até então já tem um movimento bastante forte dos empresários, da situação do setor empresarial ali de Santa Cruz, de Venancio Ais, iniciamos também em Santa Maria. O Giuseppe é um dos testemunhos de que na campanha eleitoral nós fomos chamados por todo o setor empresarial de Santa Maria pela CACISME e lá nós assinamos um documento de compromisso de que, se nós fôssemos eleitos, uma das nossas bandeiras de luta junto com os demais parlamentares dessa casa era iniciar um processo de discussão sobre a viabilidade, qual é o tipo de modalidade que poderíamos implementar nesta rodovia extremamente importante do centro do Estado que é a 287 de Santa Maria e Atabaí, mas que tem, logicamente, o tipo de envolvimento de toda a região, do Vale, do Rio Pardo e outras regiões importantes. É uma pauta de governo, o governador Eduardo Leite esteve em Santa Cruz do Sul, é uma das pautas de governo e digo aqui porque ele se comprometeu junto com os deputados da região e eu estava lá presente com todas essas entidades. Nós sabemos muito bem que é uma estrada que passa por problemas, problemas muito de depredação da agrovia, buracos, periculosidade muito alta, existem algumas regiões em que os acidentes vão aumentando cada vez mais, então eu me manifesto de forma favorável a essas audiências. O deputado Maldicinho disse que havia convidado, já como secretário, as três reuniões, né? Eu ouvi a deputada Kelly, que era a região, o deputado Muzé também, acho que todo o debate é importante. Se foi convidado como secretário, eu me manifesto contrário a esta iniciativa, que é legítimo, eu acho que gostamos de discutir esse tema. Não está mais do que na hora, realmente o governo está, dá uma atenção especial e isso também vai deabilizar o movimento, a circulação para os municípios. Quantos municípios serão assistidos? Sogradinho, Candelária, Lagoão, Arroio do Tigre, a excluação da Sáfrica, que está precisando mais do que nunca. Assim como estão pleiteando a duplicação da 297, acho que a 287 está na hora de realmente ser decidido. Então, meu caro colega Valdeci Oliveira, parabéns pela iniciativa e tenham nosso apoio.